Aqui no canal, a gente já falou muito sobre como grande parte dos jogadores de futebol vem de origem humilde. Não é raro a gente ouvir histórias de superação de jogadores que hoje estão nas prateleiras mais altas do futebol mundial. Nesse vídeo, eu quero te contar um pouco mais sobre a vida do Kylian Mbappé e como o Drogba poderia ter acabado com o sonho de garoto de ser um jogador de futebol quando o Kylian tinha apenas 10 anos de idade. Por isso, acompanha o episódio de hoje do Tal Falso 9. Se você já tentou ser jogador de futebol ou está tentando ou é apenas um grande entusiasta do esporte, assim como eu, certamente já ouviu falar muito que é muito difícil ser um jogador de futebol de alto nível. As tentativas até podem acontecer, só que mesmo se você fizer tudo certinho, mesmo se você for bom de bola, ainda assim isso não é garantia de sucesso. Na verdade, isso não é garantia de nada nessa área tão difícil. Estar na prateleira mais alta do futebol mundial não é pra muitos. As vidas cheias de dinheiro e glamour é apenas a ponta do iceberg do que realmente acontece na vida de quem ganha o pão de cada dia jogando bola. Afinal, jogar futebol, pelo menos para a maioria dos jogadores e jogadoras, é uma profissão que paga apenas as contas do mês, assim como qualquer outra profissão. Não foi diferente com Kylian Mbappé e ele conta isso em diversas entrevistas e textos que hoje são divulgados por aí. Surgir como uma grande promessa e fazer sucesso jogando futebol são coisas totalmente diferentes. Além disso, sonhar em ser um grande jogador de futebol e realmente acreditar que isso é possível também tem muita diferença. O próprio Mbappé disse isso em um texto em primeira pessoa para o The Players' Tribune. Meus amigos e eu não esperávamos virar jogadores, não planejamos, nós sonhamos. Existe uma diferença. Algumas crianças tinham um pôster de super-heróis nas paredes do quarto. Nós cobríamos as nossas com jogadores. Eu tinha muitos do Zidane e Cristiano. Para ser sincero, quando eu estava mais velho também tinha alguns do Neymar, mas isso é outra história. E no meio dessa trajetória entre gostar de futebol, encher o quarto de pôsteres e tentar virar um jogador profissional, Kylian teve um momento importante na sua jornada. A gente sabe que na Europa os países são muito perto uns dos outros. Viajar é relativamente fácil e rápido, porém não para o Mbappé. Não era tão simples para ele sequer passear pelos grandes clubes da Europa. Poxa vida, para alguém que sonha em jogar futebol, visitar os grandes clubes, pelo menos para conhecer o estádio, deveria ser algo mais simples. Afinal, isso poderia abrir muitas portas e gerar uma motivação e confiança. Então, em um belo dia, isso foi possível. Kylian faria um passeio para treinar no Chelsea da Inglaterra. Sim, isso nem parecia verdade. Afinal, uma coisa é jogar futebol com os amigos. E outra totalmente diferente é ir treinar em um dos maiores clubes de futebol do mundo. Talvez você não entenda isso por não ser de onde eu sou. Mas quando eu tinha 11 anos, fui a Londres treinar com o time do Chelsea por uns dias. Quando eu voltei para casa, meus amigos me viram e perguntaram onde eu estive pela última semana. Falei que estava com o Chelsea. Eles responderam, impossível. Eu continuei. Juro, até conheci o Drogba. E eles disseram, você está mentindo. Drogba não conhece crianças de Bondi. Não é possível. Bondi é uma comuna na França e foi lá que tudo começou. Ainda quando muito jovem, o Kylian Mbappé sonhava em ser um jogador. Não de classe mundial, mas sim um jogador de futebol. E o que eu vou te contar a partir de agora, poderia ser um momento decisivo na trajetória de Kylian. Ele poderia facilmente ter desanimado de seguir em frente, já que em um jogo pela Liga dos Campeões entre Chelsea e Barcelona no Stamford Bridge, ele teve uma de suas primeiras desilusões com o futebol. Vendo grandes jogadores de perto, naquele jogão da semifinal de 2009, conseguir uma foto do craque do Chelsea seria o seu primeiro troféu no futebol. A ideia era conseguir uma foto junto com um jogador muito admirado por ele, Didier Drogba. O atacante era um sucesso no clube inglês. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal contando um pouco mais como o atacante foi um dos pilares para a demissão do Felipão quando ele treinava no Chelsea. Depois vai lá ver. Voltando para a nossa história, essa partida ficou famosa por ser uma das partidas mais polêmicas da Liga dos Campeões. Inclusive, fala-se em um dos maiores roubos da história do futebol, visto que o árbitro tirou grandes chances de gol do Chelsea naquela noite. Com um gol no fim do jogo, Andrés Iniesta levou o Barcelona para a final daquele ano e o Chelsea, frente aos seus torcedores no Stamford Bridge, saiu furioso de campo. O que tinha acabado de acontecer ali seria lembrado por toda a história. O VAR nesse jogo cairia como uma luva e quem sabe essa loucura toda não teria acontecido. Bom, mas o que o Kylian Mbappé tem a ver com tudo isso? Basicamente, a noite da desgraça, como ficou conhecida essa partida, poderia simplesmente ter desgraçado também a carreira do garoto Mbappé. Após o jogo, o Didier Drogba foi avisado de que um garotinho de 10 anos estava esperando por ele para tirar uma foto. Era um garoto muito fã de Drogba e estava passando um tempo em Londres, vindo de uma cidadezinha pequena lá na França. Bom, a essa altura, talvez você já deva saber quem é esse garotinho, né? Sim, Kylian Mbappé era o garoto que pediu a foto ao Drogba. Porém, Drogba havia tido uma noite terrível e a sua cabeça estava cheia de estresse pelo que tinha acabado de ver em campo. Afinal, seu time foi eliminado por um fortíssimo Barcelona com uma influência absurda da arbitragem. Dizer sim para aquela foto não estava nos planos, pelo menos não naquele momento do calor do jogo. E a resposta para o garoto que queria uma foto do seu ídolo foi não. Kylian Mbappé havia acabado de receber uma recusa no mundo do futebol. Uma frustração muito grande que poderia fazer o garoto voltar para Bondi de cabeça baixa e com seus sonhos um pouco mais distantes. Afinal, ele percebeu que talvez entrar no mundo do futebol fosse ainda mais difícil do que ele pensava. Se uma simples foto foi recusada, imagina outros pedidos como, quem sabe, uma chance para treinar num clube. Pois é. Bom, o tempo passou e a gente sabe que tudo que veio depois disso é história. Kylian Mbappé se tornou um grande jogador de classe mundial. Ele não ganhou a foto do Drogba naquela noite terrível em Londres e não pôde mostrar para os seus amigos. Mas ele seguiu em frente. Ele continuou a sua jornada e poucos anos depois disso está entre os 3 ou 4 melhores jogadores do mundo. Kylian Mbappé aprendeu muito com aquela situação. Ele percebeu que as coisas não seriam fáceis e que um simples não para uma foto poderia ceifar sonhos e a motivação de alguém. No caso do Mbappé, deu tudo certo. Afinal, ele conseguiu se tornar um jogador profissional. Porém, quantas outras crianças deixam de acreditar em um sonho por recusas semelhantes? Tudo bem, aquele não naquela noite ajudou na criação da resiliência de Mbappé. Mas vamos combinar. Drogba poderia ter pensado melhor. Era uma criança pedindo uma foto de um ídolo. Mesmo depois do calor do jogo ou em um momento de mais relaxamento, o Drogba poderia ceder a foto e fazer a noite do pequeno Kylian mais feliz. Para Mbappé, a lição disso tudo é uma só. Nas palavras dele. É por isso que eu busco sempre tirar foto com as crianças. Para ele, uma simples foto pode mudar completamente a vida de alguém. A motivação, a animação e a felicidade podem ajudar a fazer coisas incríveis. Afinal, quantos Kylians e Mbappés não estão por aí nas arquibancadas dos estádios assistindo seus ídolos, esperando apenas aquele gás a mais para correr atrás de uma profissão tão difícil? Esse gás a mais poderia ser uma simples foto, um autógrafo ou até um aceno de mãos. Dez anos depois, no prêmio de bola de ouro de 2019, Kylian Mbappé estava participando da cerimônia. E adivinha quem estava apresentando o prêmio naquela edição? Sim, curiosamente, Didier Drogba. O futuro havia reservado esse momento para que Mbappé e Drogba pudessem ficar um ao lado do outro em uma cerimônia tão importante no mundo do futebol. Resultado, um pedido de desculpas de Drogba e uma selfie com Mbappé para guardar de recordação. Finalmente, a tão esperada foto saiu e Mbappé poderá, quem sabe, fazer um pôster e colocar no seu quarto. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Faça parte do time o tal Falso 9 se inscrevendo no canal. E até a próxima. E até a próxima.